Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 17 de outubro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura promove campanha de multivacinação para crianças e adolescentes na semana que vem. Rede Municipal de Educação inicia período de rematrícula. E ainda a obra da represa do Camaro chega a 72% da conclusão. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Com o intuito de ampliar a proteção e garantir mais saúde à população, a Prefeitura de Uberlândia inicia na próxima segunda-feira, dia 23, a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Durante a campanha, serão reforçadas as ações para a imunização contra 19 doenças, entre elas, meningite, poliomielite, febre amarela, sarampo e HPV. O público-alvo são pessoas com idade, entre 0 a menores de 15 anos. No cenário epidemiológico do país, há preocupação com doenças antes consideradas controladas, como é o caso da poliomielite ou paralisia infantil. A vacinação impacta diretamente em uma menor circulação de vírus e bactérias. Para intensificar os esforços e atingir o propósito da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá ações de sensibilização na rede municipal de saúde e atividades de conscientização e vacinação nas escolas públicas da cidade. O cronograma de ações está em fase de elaboração e será colocado em prática durante o período da campanha de multivacinação. Neste ano, a campanha em Uberlândia tem término previsto para o dia 3 de novembro. Inclusive, com mobilização do dia D de multivacinação, no dia 28 de outubro. Rede Municipal de Educação inicia período de rematrícula. A Prefeitura iniciou nesta semana o período de rematrícula para alunos que desejam continuar estudando na mesma escola ou organização da sociedade civil ASOSCIS no ano letivo de 2024. Atenção! O procedimento será feito até o dia 31 deste mês. Os pais ou responsáveis devem ficar atentos, pois, em adequação ao censo escolar do Ministério da Educação, as unidades escolares estão exigindo o cadastro da pessoa física, CPF, de todos os estudantes. Para o estudante que ainda não possui o documento, basta adquiri-lo gratuitamente pela página oficial da Receita Federal. O documento também pode ser obtido, mas com taxa, junto ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios. Com o registro único do CPF, a movimentação do estudante no sistema web acadêmico da Secretaria ocorrerá de forma mais ágil em procedimentos como matrícula, renovação de matrícula ou transferências entre instituições. Outro documento obrigatório é o atestado de vacinação em substituição ao cartão de vacina, que pode ser obtido também gratuitamente pelo aplicativo Saúde Mais Uberlândia ou em alguma unidade básica de saúde. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá, Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. Na Avenida Rondon Pacheco, a construção da Represa do Camaro, anunciada pelo prefeito Odelmo Leão em janeiro deste ano, está sendo executada no curso do Córrego Lagoinha, a fim de reduzir os efeitos causados pelas chuvas. A obra, localizada no setor sul da cidade, está com 72% de conclusão. Os profissionais da Secretaria Municipal de Obras acompanham as atividades todos os dias. A execução da obra está a cargo do consórcio CP, composto pelo Córrego... É, CP Córrego Lagoinha. Vencedor da licitação, composto pelas empresas licitadas, Construtora Corte Limitada e Poros Construtora. Com foco nos pilares de gastronomia e turismo rural do programa Novo Agro, a Prefeitura de Uberlândia realizará no próximo domingo, dia 22, a segunda edição da Feira Gastronômica Vem Viver. O evento vai acontecer na Avenida Ana Luzia Alves Borges, em frente à quadra poliesportiva, das 9 às 15 horas. Organizada em parceria com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Martinésia, o Conselho de Segurança Pública, CONCEP, e a Escola Municipal Antônio Martins da Silva, a feira tem o objetivo de promover o turismo, cultura e os produtos de cada localidade. Dessa forma, proporciona oportunidade para a geração de renda às famílias que residem nos distritos, potencializando negócios rurais já existentes e estimulando a abertura de novos empreendimentos rurais. O Vem Viver contará com barracas para comercialização de diversos artesanatos e produtos, como ovos caipiras, doces e hortifrutis, pratos diversos produzidos pela comunidade e por convidados inscritos no programa Novo Agro. Estão previstas ainda atividades de entretenimento, socialização, serviços e informações públicas. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Sandra Ribeiro. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.